Olá, está começando o AgroRecord de hoje. Veja o que nós preparamos no programa de hoje pra você. Começa o plantio da safra 2021-2022. Qual o mercado cada vez mais atrativo? A expectativa é de que a área ocupada pela soja continue se expandindo em todo o país. Nós esperamos aí atingir, superar aí as 14 milhões de toneladas de soja para a próxima safra. Numa área muito próxima aí a 3,9 mil hectares. Um metro e oitenta e aproximadamente cinquenta quilos. Vamos falar sobre os segredos do cará gigante colhido no quintal de uma casa em Anápolis. Por que esse cará cresceu tanto? Certamente uma anomalia genética associada com as características físicas, fisicoquímicas do solo. Horticultores de novo gama aumentam a produção de alface com um sistema de irrigação que gasta bem menos água que o sistema convencional. O sistema de gotejamento vem economizando 60% de água aqui na propriedade do seu Miguel. É uma solução que vem facilitando a vida dos pequenos produtores. E ainda uma reportagem especial sobre os avanços da tecnologia no campo. Na época do meu pai, o que que acontecia? Não tinha muita tecnologia, era mais mão de obra. O que que isso nos proporciona? Uma alta produtividade, né? Que antigamente colhia aí em torno de trinta, quarenta sacas por hectare de soja. Hoje aqui já dentro da fazenda, nós já estamos colhendo setenta, oitenta sacos por hectare. A profissionalização das atividades na fazenda e a geração de emprego e renda em diferentes setores do agronegócio. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Olha, uma dona de casa teve uma surpresa no momento da colheita de um cará que ela plantou no quintal. Era tão grande que não foi possível arrancar num só dia. Mas qual será o segredo do cultivo desse cará gigante? O repórter Leonardo Gonçalves foi até lá pra tentar descobrir. Essas fotos foram tiradas durante a colheita no quintal da casa da dona Benta. Foram vários dias para conseguir retirar todo o cará da terra. E quem aparece nas imagens é a Regina Gonçalves, ela que é filha da dona Benta. Me explica aí como é que começou essa história da colheita. Ah, foi brincadeira não, viu? Foi difícil. Foi complicado? Foi. Nossa, pra poder cavar. Quando, assim, eu vi a rama na parte de cima, eu falei, esse negócio vai ser fácil, fácil. Porque eu vejo no supermercado cará de dois quilos no máximo, né? Falei, é só um buraquinho, vou cavar facinho. Comecei a cavar e o negócio não sumia, não aparecia o final. E eu falei, gente, assim, depois de três semanas que eu falei assim, todo dia eu falava assim, hoje eu vou tirar esse cará. A Regina nunca imaginou que o cará fosse tão grande. Na parte de cima é 40 centímetros, né? Na parte que deu de cima. E na parte de baixo deu mais ou menos 1,40 metro. Assim, somando ele todo é 1,80 metro. Vocês vão medir então? Vamos. Vamos lá. O tamanho é impressionante. Usamos uma fita métrica para medir o cará gigante. Vamos usar uma fita métrica, aquelas que a gente tem em casa mesmo, começando aqui da cabeça do cará. Até aí tem quanto, Rorri? É, até aqui é 1,50. 1,50. Isso. 1,50, vamos pedir. Aqui, o que tinha aqui? É a outra parte do cará que a gente doou. E até que tamanho, mais ou menos? Vai mais ou menos, uns 30 centímetros, mais ou menos. Então dá 1,80. Isso, mais ou menos 1,80. Um cará, 1,80. Eu tenho 1,79, gente. Um cará da minha altura. O quintal da casa da dona Benta tem muitas plantas. E o solo é bem protegido, com folhas que fazem compostagem. E a dona Benta trouxe a muda do cará lá do Maranhão. Lá do sertão. Ali no estreito, entra de mata dentro, 90 quilômetros, é onde ele tem as terras dele. Maranhão. É, Maranhão. E nem preciso perguntar se ela vai tirar a mudinha para plantar de novo no quintal, né? O que são essas coisinhas aqui? Esse aqui é que vai brotar. Você enfia ele no chão e ele pega e brota depois. Nasce outras, as ramas. Cada um dá 1 ou não? A rama é grossa. É grossa. É bem grossa a rama. Essa aqui nasceu 3 ramas. A senhora vai continuar plantando, então? Eu vou ver. Na hora que a menina enterrar lá, eu vou pôr 1. Mas já foi tudo do lado. Foi? Todo mundo quis um pouquinho? Quis uma mudinha? Como é que faz essa história? Um policial que se chama, é... Um amigo da gente lá de Goiânia, disse que quer uma muda. Um cará deste tamanho, eu nunca tinha visto. E nós convidamos o engenheiro agrícola, Rafael Batista Ferreira, para entender o motivo desse crescimento. Rafael, por que esse cará cresceu tanto? Certamente uma anomalia genética associada com as características físicas, fisicoquímicas do solo. Físicas, baixo impedimento de torrões e baixo teor de compactação. E quando eu falo química, aspectos nutricionais que devem ser favoráveis ao crescimento do tubérculo. Muita gente pode confundir cará com inhame e são bem diferentes. Qual a diferença do inhame para o cará? O cará, apesar de ser um tubérculo da mesma família do inhame, ele apresenta aquela cor única, homogênea de terra, parece mais com a mandioca. Enquanto o inhame, ele tem essas ranhuras e essa diferença de cores, além de apresentar esses pelos de onde surgem as folhas. Ou seja, o cará não é inhame? Não. É uma raiz? É um tubérculo. A mandioca é uma raiz tuberosa, ela acumula nutrientes nela. Já o tubérculo é um caule subterrâneo, no qual ela acumula nutrientes. A planta tem uma raiz, mas essa não. No caso do inhame do cará, tem uma raiz, mas essa não acumula nutrientes. Fica no tubérculo, que é essa raiz superficial. E o engenheiro agrícola analisou de perto esse cará gigante, que tem formas curiosas. Além do tamanho, a gente também vê a forma, o formato. Esse aqui, olha o formato, gente. Parece muito uma mão com os dedos, né? Bem diferente. Isso mesmo. Mas a gente vê aqui os olhos, né? Característica dos tubérculos, gema. O que seria olhos? É aquela superfície que vai fazer nascer outro indivíduo. Tipo da batata. Lembra uma batata. A batata também é um tubérculo. Gente, tem gente que torce o nariz pro cará, diz que não vai comer. Mas se a pessoa souber o tanto de nutrientes que tem aí nesse tubérculo, né? Tem gente que fala que é legume também. Tem potássio. É bom pro coração, pro sistema cardiovascular, pro sistema digestivo também, pra pressão arterial. Muita gente corre de comer isso aí, mas tem que comer. Tem uns 10 tipos no mundo. Mas esse aí gigante, eu nunca tinha visto, né? É interessantíssimo, né? Se você tiver alguma sugestão de reportagem assim, algo diferente que aconteceu aí no seu quintal, no quintal do vizinho ou na sua propriedade, manda pra gente, participa aqui do nosso WhatsApp 982-22-0018. Sugere pra gente as matérias. A gente faz questão que você ajude a gente a produzir o nosso agro-record. Olha, gente, além do sabor, o morango enche os olhos e embeleza vários tipos de pratos na culinária, né? Mas pra que ele chegue bem suculento e bonito na nossa mesa, tem gente que dá um duro danado na lavoura. E é muito trabalho pra garantir que essa fruta chegue gostosa, docinha e saborosa na nossa mesa. Vai dizer que ao olhar essa imagem você não fica com a boca salivando de vontade e não vê a hora de dar aquela mordida? É, não tem jeito. Eles são deliciosos. Ainda mais quando são cultivados com cuidado, paciência e devoção. Pra deixar os frutos desse jeito, a Dona Maris e o seu Fred estão de olho o tempo todo. Não dá pra bobear, afinal, são 8 mil pés de morangos da variedade San Andreas, vindas do Chile, aqui na propriedade. E produzir bons frutos na região de Blumenau é um desafio. O desafio aqui pra nós é muito grande, né? Porque a nossa região aqui não é produtora de morango, é bastante quente e muitos dias com chuva, nublado. A produção aqui é semi-hidropônica. Além da água, as plantas recebem um substrato com cascas de pinos e carvão fino. A vantagem do sistema está na economia. A irrigação acontece no máximo 3 vezes por dia no verão. Quem manuseia os pés e faz a colheita aqui é a Dona Maris. Já inicia no plantio, né? Que precisa ser plantado com muito cuidado pra raiz realmente se acoplar bem. Depois, quando o pé tá crescendo, você tem que tá dentro pra ver se não tem nenhuma erva daninha pra tirar. E a colheita, ela é feita também com muito cuidado porque o morango é muito sensível, né? Pra gente não machucar a pele dele. Além do casal, o trabalho conta com operários incansáveis. Eles estão bem aqui, nessa caixinha. Dentro dela, milhares de abelhas da espécie jataí, que além de produzir um mel delicioso, tem um trabalho fundamental, a polinização das flores. Nós temos elas dentro dos abrigos por causa dos dias de chuva e nublado, porque aí as abelhas não vão pra fora, né? E como elas estão aqui no abrigo, aí funciona muito bem, né? A colheita é constante, trabalho incansável. Pelo menos a cada dois dias, a Maris está aqui pra apanhar os melhores frutos. Esse morango que a gente acha no mercado, a ideia do produtor é igual a nossa, se dedicar tanto quanto a nós, porque senão ele não consegue produzir. A diferença é que ele precisa colher mais cedo, mais verde, com mais dias de antecedência. O carinho e o cuidado do casal pra produzir um morango de qualidade é tão grande, que além de tudo, eles contam com a ajuda de técnicos da Prefeitura aqui de Blumenau e também da Epagre, que estão basicamente uma vez por mês aqui na propriedade pra dar todo um suporte pro seu Fred e pra Dona Maris. Além disso, olha só, a propriedade conta com esse QR Code de rastreabilidade, que garante a procedência do produto para o consumidor final. E falando nisso, toda a produção de morangos é comercializada na Feira Livre de Blumenau. E lá, o produto é valorizado. Os frutos maiores e mais bonitos chegam a ser vendidos a R$ 45,00 o quilo. Que coisa linda, né, gente? Tem que ser valorizado mesmo o trabalho do produtor, né? Hoje a gente tem tudo muito caro, os insumos, tudo pra produzir fica caro, né? Mas quando a gente vê, assim, um fruto desse com tanta qualidade, a gente tem que valorizar que sabe que é uma mão de obra e alto custo pra poder produzir. Agora, eu quero falar com você que é criador de bovino. Tem que ficar muito atento, viu? Tem uma doença chamada edema de barbela. Ela provoca um inchaço no animal e pode até levar à morte, se não for tratada a tempo. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem da Lorena Gomes. A foto chama a atenção pelo inchaço do animal na região próxima ao pescoço. O sintoma, fácil de ser percebido apenas com os olhos, é conhecido como edema de barbela. A doença é comum e, além do desconforto, pode até levar à morte do animal. Sem falar na perca de peso que ele vai ter, né? Porque, geralmente, o animal com desconforto, ele não come igual aos outros, vai perder o peso, não vai render igual aos outros. Se você chegar num curral, chegar numa bairro, o animal estiver apresentando um edemazinho pequenininho, um inchaçozinho na barbela, você já pode correr pra tratar. Quando o diagnóstico é feito a tempo, dependendo do animal, a cura é rápida. Casos graves podem precisar até de cirurgia. A boa notícia é que o animal não precisa ficar isolado, até porque a doença não é contagiosa. Por outro lado, é difícil a prevenção, já que não se sabe ao certo como o animal é infectado. Pode ser que ingere um corpo estranho, outro pode ser que tenha algum tipo de verminose. Então, são bastante causas que podem fazer com que esses animais venham a adquirir esse edema de barbela. A gente não consegue prevenir, não. O animal tá bem, belezinha, do dia pro outro já começa a inchar, sabe? Não tem como a gente prevenir, não. O ideal mesmo é estar sempre de olho no gado. Boa alimentação e atenção à saúde sempre foram recomendações fundamentais pra qualquer um, seja homem ou animal. Qualquer doença, a gente pegando no início é fundamental pra um tratamento bem eficaz, sabe? Tudo bem no comecinho, é igual a gente mesmo, quando pega uma gripezinha, né? Quando começa a se apresentar os sintomas, já trata a correr, já começa a tomar os remédios, é bem melhor, trata bem mais rápido do que quando começa a ficar mais, um caso mais grave, né? É, em tudo que a gente for fazer, né? Na nossa empresa, na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde e com o nosso rebanho também, tem que ser assim, um sistema de prevenção, tá sempre atento, né? Acompanhando de perto, tem um profissional pertinho, né? Junto com você na sua propriedade pra cuidar, prever, tentar prever sempre, né? E agora é hora do nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. Os cogumelos estão conquistando cada vez mais o paladar dos goianos. E ao contrário do que muita gente pensa, com as técnicas corretas, é possível um cultivo e uma excelente colheita de qualidade aqui no estado de Goiás. Pra abrir novas possibilidades de renda, o Senar Goiás tem o curso Cultivo de Cogumelos Comestíveis e a gente vai ver agora como é ministrado esse curso. Champignon Chimeji Shitake. São só alguns exemplos de tipos de cogumelos. A Ana Clara é produtora em Anápolis e veio fazer o curso do Senar Goiás para aprender mais sobre eles. Eu ainda não produzo no próprio substrato, então eu vim pra aprender um pouquinho mais pra começar a fazer. Ano que vem eu já quero começar a fazer toda a produção, desde o cultivo de substrato até o produto final. Com 40% de proteína em média em sua composição, é cada vez mais fonte de nutrientes para vegetarianos e também faz sucesso na alta gastronomia. O mercado de cogumelos cresce cerca de 10% ao ano. Goiás tem um colo muito grande de consumo, mas pouco cultivo. Por isso, o Senar Goiás lançou o curso Produção de Cogumelos Comestíveis. Nele, o aluno aprende todo o ciclo, até a venda. Ele vai entender o que são os cogumelos comestíveis e todo o processo de produção, desde o início na produção do substrato e no preparo disso, até na produção de sementes de cogumelo, cultivo, colheita e a gente também vai falar um pouco da comercialização. Apesar do clima seco de Goiás, existem variedades que se adequam bem por aqui. Basta que o produtor tenha um sistema simples para manter a umidade do cômodo, onde são cultivados. Ele é uma excelente oportunidade de incremento de renda para agricultores familiares. E o investimento é muito baixo. Basicamente, precisa de uma infraestrutura muito básica, né? A gente teria um cômodo e prateleiras. O acesso ao substrato também não é complicado, já que são resíduos que às vezes são descartados pela agroindústria, como serragem, palha de arroz. Então é um acesso muito fácil. Durante o curso Produção de Cogumelos Comestíveis no Senar Goiás, os alunos aprendem que o cultivo é mais simples do que a maioria imagina e totalmente promissor no estado. Porque a gente não tem conhecimento, a gente tem medo, né? Então a proposta é essa, é tirar esse medo para poder realmente entender melhor e acrescentar isso na nossa produção. Vai ser multiplicador, né? Nós aqui, como é a primeira turma, né? Essa primeira turma vai se semear agora e vai ser importante, com certeza, né? Para toda a região. Para participar do curso Produção de Cogumelos Comestíveis no Senar Goiás, procure o Sindicato Rural da sua região. É maravilhoso poder aprender mais, né? E se você quer aprender, não tem jeito. Com o Senar não tem desculpa, tem conhecimento para você. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Depois do intervalo a gente te conta que começa o plantio da soja e a previsão é de crescimento na área plantada em todo o país. E ainda, a técnica de irrigação que economiza água e ainda aumenta a produção de hortaliças. A gente volta já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, produtores de hortaliças de novo gama conseguiram aumentar a produção de alface e, ao mesmo tempo, fazer economia de água, que é tão importante nesse momento, né? Eles estão apostando no sistema de irrigação por gotejamento, que foi implantado depois de um período prolongado de seca que afetou muito essa região. Você vai ver agora na reportagem da Carolina Rabelo. Há três anos, o seu Miguel resolveu mudar o sistema de cultivo das plantações. Ele trabalha com produção de hortaliças há 20 anos e, em 2017, enfrentou uma forte crise hídrica. Aqui, antigamente, eu trabalhava com uma bomba de cinco cavalos. Hoje, eu trabalho com uma de três e uma de um e meio. A bomba fica mais de 40% parada do que se fosse a outra. E é de gota em gota que a horta vai sendo completamente irrigada. Através de uma mangueira com vários furinhos, o sistema chamado de gotejamento vai atendendo as necessidades diárias das plantas. O desperdício era grande, o custo era mais, jogava mais água, mais energia fora, dava mais erva daninha nas plantas, tinha que limpar mais telamente, tinha que limpar. O sistema de gotejamento vem economizando 60% de água aqui na propriedade do seu Miguel. É uma solução que vem facilitando a vida dos pequenos produtores. Economia de adubo, né? O adubo, a energia, a água, a mão de obra, né? Tudo se economiza um pouco. Para a assistência unista rural de Mater, os benefícios são vários. Para auxiliar os produtores, eles visitam as propriedades e ajudam em todo o processo. Eles conseguem visualizar com muita facilidade que após a adoção dessas tecnologias de irrigação, fértil irrigação e cultivo protegido, eles têm um maior aproveitamento da cultura e conseguem produzir de forma mais eficiente numa mesma área e com custos menores. De acordo com a Emater, a produção de alface na região do Gama é a maior pelo segundo ano consecutivo. Atualmente, a produção anual chega a 8.755 toneladas. Braslândia vem em segundo lugar no ranking com 4.857 toneladas e Ceilândia logo depois com pouco mais de 3.400. Para o seu Miguel, ter o apoio da Emater foi fundamental. Agora, a expectativa é que a próxima colheita seja ainda melhor. Trabalhar mais tranquilo, né? Porque pelo menos você trabalhar, vendo que vai sobrar um pouquinho para você mais tarde. Agora você trabalha aqui e não sabe nem que vai sobrar nada. Tudo que você faz, você vai comprar lá. Às vezes você tem que tirar o que você não tem para poder comprar. Olha só, gente. Quando a gente fala que o campo é uma indústria a céu aberto, é isso aí, ó. Essa plantação aí, essa é uma lavoura mesmo, né? A gente chama de horticultor, mas parece mais uma lavoura. Aqui do seu Miguel, olha que incrível. E o mais interessante é ver que o seu Miguel aí e a turma que trabalha junto com ele estão estudando para ter mais economia e mais produtividade. Nós estamos vivendo uma época de muita escassez de água em que isso é pensado como responsabilidade, né? Antigamente até que as pessoas podiam levar mais tranquilo. Mas hoje não, a gente tem responsabilidade com o meio ambiente. Olha só, segue aí o dia todo, né? Gotejando aí, economiza mais e produz mais. E está bonito, hein? E eu fiquei encantada com a produção dele. Se você tiver matérias que você gostaria de ver aqui no AgroRecord, manda para a gente, o nosso WhatsApp está sempre liberado para você. Seja de onde for, mande os seus vídeos também. 62-982-22-0018. É você que faz o nosso AgroRecord. Olha, gente, recentemente o Ministério da Agricultura ampliou o calendário de plantio da soja aqui no Brasil. Mas será que isso muda os números da expectativa da próxima safra? Você vai conferir agora com a gente. O plantio da soja já começou. Foi no dia 25 de setembro. Mas, em vez de terminar no dia 31 de dezembro, o prazo foi ampliado pelo Ministério da Agricultura. Agora, os produtores terão até o dia 12 de fevereiro de 2022 para a plantação. Essa janela maior, ela representa a possibilidade de algumas regiões do Estado se fazer isso para o início de janeiro, o que não era permitido pela legislação anterior. A mudança no calendário é apenas uma das estratégias para evitar a disseminação de um fungo que causa a ferrugem asiática. Doença grave, comum e que pode acabar com plantações inteiras. Nós temos algumas estratégias. Uma delas é a questão do vazio sanitário. A gente, aspas, proíbe o cultivo de soja em um determinado período para que o inócuo dessa doença seja sempre baixo e a gente possa ter uma lavoura, vamos dizer assim, livre de incidências severas desse fundo. Mesmo com uma janela maior para o plantio, a expectativa da safra 2021-2022 em Goiás não deve aumentar muito. A ideia é superar as quase 14 milhões de toneladas da última safra, numa área 5% maior. Esse aumento de área é mais um remanejamento ou mudança de cultura por parte dos produtores. Nós sabemos que a safra de soja do Estado de Goiás é muito dependente das questões climáticas. Dentro das nossas estimativas, aquilo que a gente já pode adiantar é que se nós tivermos um valor bom em relação ao clima e também baseado nesse pequeno aumento de área que nós não temos, que está estimado em torno de 5% a 6% de aumento de áreas de soja aqui no nosso Estado, nós esperamos atingir ou até superar as 14 milhões de toneladas de soja para a próxima safra. Diferentemente do milho, a soja não teve muitos problemas em relação à produtividade este ano. Se em Goiás a meta é superar os últimos números, no Brasil tem expectativa de quebra de recordes, 5,7% a mais. Ou seja, passaríamos dos 135 milhões de toneladas para 143. Com boa demanda internacional, a perspectiva é de que os preços do grão se mantenham no mesmo padrão. É, está todo mundo de olho aí na soja, né? Vamos falar do porco agora? Olha, está proibida a entrada de produtos de origem suína de todos os países em bagagens de viajantes que ingressarem no Brasil e também em bagagens, as bagagens desacompanhadas. A medida temporária vale para quem chegar ao país por via aérea, marítima ou até terrestre, viu? Até o momento, a restrição se limitava para a entrada de produtos de origem suína de países com casos de peste suína africana registradas nos últimos três anos. Desde a confirmação da doença nas Américas, no dia 29 de julho deste ano, auditores fiscais federais agropecuários têm reforçado a fiscalização em bagagens de passageiros internacionais. E agora a gente fala de oportunidade. Hora de falar dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. São cursos gratuitos, viu? Você que quer entrar para o agronegócio, que precisa muito de mão de obra qualificada, tem curso do Senar Goiás, curso de casqueamento preventivo de bovinos de leite, lá em Damolândia, do dia 6 ao dia 8 de outubro. Mais informações na Federação da Agricultura de Goiás. Também tem curso de gestão e produção de pastagens em Buriti Alegre, nos dias 13 e 14 de outubro. Mais informações você pode buscar aí no Sindicato Rural de Buriti Alegre. Se você é da região de Formosa e também está afim de fazer um curso do Senar, não paga nada, tem curso de cozinha rural entre os dias 6 e 9 de outubro. Mais informações no Sindicato Rural aí de Formosa. Sempre que você quiser saber mais sobre algum curso do Senar, vai sempre atrás do Sindicato Rural aí da sua região. Ou então entra no site, sistemafaeg.com.br barra Senar. Vem cá comigo que agora eu tenho um exemplo interessante para você. Na pandemia, o seu Edmar perdeu o emprego e decidiu fazer uma hortinha para ele. A produção agora vai de vento em pouco, a gente. Os vizinhos viraram clientes das folhagens fresquinhas e sem agrotóxicos. Quem vai mostrar para a gente é a Manuela Queiroz. No meio do caminho tinha uma horta. Assim mesmo, entre as casas, o comércio. Uma horta enorme, linda, tudo fresquinho e orgânico. Edmar é quem cuida. Foi ele quem idealizou a horta há um ano, quando os negócios perderam força por causa da pandemia. Ele fala que sempre plantou na roça e resolveu começar aqui, na cidade. A pandemia chegou e fiquei em dificuldade com o meu serviço, que era a construção civil. Aí eu também já tinha um sobrinho que era agrônimo e plantava orgânico. É o Geraldo da Lava Orgânico. Fui lá, conversei com ele, ele me incentivou. Ele falou, dá certo, pode fazer que dá certo. Eu vim cá, aluguei esse lote e graças a Deus está dando certo. Parece que Edmar leu o pensamento dos moradores da região. Todo mundo amou e, claro, vem comprar. Produtos fresquinhos, colhidos na hora. Para as crianças, a gente garantia alguma coisa sem tanto veneno, sem agrotóxico, é bom demais. Fica ótimo, ele adora os tomatinhos daqui. Vem cá comer tomate todo dia. O Gustavo tem um comércio de frente, que vende folhagens. Mas para a casa dele, ele compra aqui. Eu compro dele por causa da qualidade dos produtos, né? Os produtos dele são bons. Produtos que a gente leva para casa, assim, tranquilo, né? Sem veneno. A qualidade é notória. Folhas bonitas, sem agrotóxico, fresquinhas. Até o sabor é diferente. E o preço super justo. Um pé de alface, que normalmente orgânico custa entre 5 e 6 reais, aqui sai por 2. E na Horta do Edmar tem de tudo. Desde as folhagens mais comuns, como alface, couve, agrião, cebolinha, até alguns tipos mais diferentes, como a rúcula-limão. Você conhece? Tem aquele azedinho do limão, sabe? É uma delícia. E além de ter um pouquinho de tudo, até aquilo mais diferente, ele também tem uma variedade muito grande de algumas espécies. Por exemplo, nas folhagens alface, aqui nós temos 5 tipos delas. O cliente escolhe qual que quer e vai direitinho aqui, ó, da terra pra casa. E essa variedade agrada ao cliente, principalmente aquele mais exigente, como a dona Irani, que gosta da alface manteiga. Sabe pra quê? Eu uso alface manteiga, a couve, o espinafre, agrião, hortelã, pepino, laranja com casca, limão com casca e a maçã. Aí eu corto de limpo, corto ali como se fosse fazer uma salada e passo na centrífuga. Aí dá uns copão, assim, de suco verde. Se não serve pra diabetes, no mínimo, é um combo excelente de vitaminas. Edmar faz questão de ter tudo o que os clientes procuram. Vira e mexe, chega uma mudinha diferente. Foi assim com o morango. Esse é especial pras netinhas. Elas gostam de colher. Ei, avô coruja! O mamão também veio despretensiosamente. Agora, olha o tanto. A banana, a cana... A Bruna, filha do Edmar, não gosta de gravar entrevista. Mas contou pra gente que o negócio foi a melhor coisa que veio pra família. Ela participa de tudo. Cole as folhagens, atende os clientes, planta... Talvez o amor seja o segredo pra tudo dar tão certo. Até os animais amam estar aqui. Olha o beija-flor. Vem todos os dias tomar banho na irrigação. E as corujas, que fazem ninho por aqui. É, Edmar, parece que logo você vai ter que arrumar mais espaço. Pra atender os moradores e, claro, a clientela. Não é mesmo, Arthur? Você gosta de alface? Sim! E a importância da participação, né? Da comunidade toda vendo isso, né? As crianças que vão pra lá também e aprendem o quanto é importante a gente saber a origem dos nossos alimentos. Olha, eu vou pro intervalo e volto já já com o nosso quadro Agro Responde que você pode e deve participar. Mande pra gente as suas dúvidas. Hoje tem dúvidas sobre um pé de caju que não tá produzindo. E ainda uma reportagem especial sobre o crescimento do agronegócio. O setor que mais gerou emprego e renda durante a pandemia. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E agora a gente vai dar uma olhada no mercado. Você que é produtor tem que ficar de olho, senão a conta não fecha, né? Vamos pras cotações aqui dessa semana. A soja, o preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Montevidil, bateu R$ 163,75. São João da Aliança, R$ 159. A variação da semana em Goiás é negativa em menos 0,23%. E o milho, hein? A gente tem falado muito no milho, tá faltando milho pra monha. Mas esse milho aqui, ó, a saca de 60 quilos lá em Catalão, tá valendo hoje R$ 78,75. A Creúna, R$ 80. A variação da semana em Goiás também foi negativa pro milho, em 0,69%. Olha só, a gente tem mais cotações, mais coisas de mercado. Você tem que ficar de olho pra poder fechar a conta aí na sua lavoura. E falando em conta, com a falta de milho no mercado interno, o governo zerou as alíquotas de importação até o final do ano. A medida também é mais uma tentativa de conter a disparada de preços dos alimentos. O frango, o ovo e o porco estão caros. E um dos grandes culpados é o milho, que junto com a soja compõem a ração animal, responsável por 70% do custo da produção desses animais. O governo publicou nesta quinta-feira uma medida provisória que zera tributos sobre milho importado. O objetivo da medida provisória é aumentar a importação de milho. Isso porque falta o produto no mercado interno, principalmente por problemas climáticos, como chuvas, geadas e granizo. O aumento do dólar também ajudou a completar esse cenário. Com essa suspensão de impostos, a expectativa do mercado é que aconteça uma redução na escalada dos preços. Vem beneficiar especialmente aquelas pequenas indústrias que atendem ao mercado interno. Isso vai ajudar, acima de tudo, a equilibrar o fornecimento e o abastecimento de alimentos ao consumidor brasileiro. Não é possível dizer que o preço vai cair, porque além da alta do milho, outros fatores interferem no preço dos alimentos, como custo de energia, embalagens e diesel. Se você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão aí na sua propriedade, manda aqui pra gente. Um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai tirar as suas dúvidas no nosso quadro Agro Responde. Gente, o seu André da Silva, lá do Jardim Guanabara, aqui de Goiânia, mandou um vídeo do pé de caju que ele tem lá no quintal. Vamos ver. É um pé de caju, aproximadamente seis anos de idade, dá várias flores todo ano, mas as flores secam e não produzem frutos. Ele produz muita flor, mas não dá o fruto, a flor seca e cai. É um pé de caju emburrado. Quem traz a resposta pro seu André é o instrutor do Senar Goiás, Fernando Domingos. Vamos ver o que ele disse. Olá, André. O que está acontecendo com o seu pé de caju é o ataque de uma doença fúngica, chamada o ídio do cajueiro. E um dos sintomas dessa doença é essa queima da flor. O que a gente recomenda é fazer pulverizações preventivas com fungicida à base de enxofre, logo após a emissão do botão floral. Olha, você pode fazer como o André, mandar as suas dúvidas pra gente, pro nosso Agro Responde. Mande o seu nome, lugar onde fica a sua propriedade, faça um vídeo pra gente com o celular assim, ó, deitado. Fica bem mais fácil pra gente editar e colocar você no ar aqui. Lembrando que é muito importante você fazer isso, sempre com o celular deitado. Faz a imagem assim pra gente. E claro, é um prazer tirar as suas dúvidas aqui no nosso Agro Responde. Graças aos avanços tecnológicos, a produção de alimentos no Brasil deu um grande salto nos últimos anos, né? Com o uso de equipamentos de última geração, a profissionalização das atividades no campo, o setor agropecuário tem produzido cada vez mais e com muito mais qualidade, né? Nesse período de crise provocada pela pandemia da Covid-19, o agronegócio foi o setor que mais movimentou a economia, gerando emprego e muita renda. É bonito ver o balanço das árvores de eucalipto. Mas não tem muito tempo que pra conferir se as mudas estavam assim, bem plantadinhas, era preciso ir a pé. Hoje, é do alto que a plantação é monitorada. A partir das imagens aéreas, a gente consegue tomar decisões do que vamos fazer, planejar as ações efetivas pra monitorar tanto o trabalho na frente de serviço, de colheita, baldeio, transporte, e monitorar também controle de formigas. Nesta fazenda, o uso do drone é recente. Chegou em 2019. O veículo aéreo não tripulado tem uma câmera acoplada e trouxe grande economia. Tem a questão da redução de custos, né? A gente conseguiu uma redução de custos significativa depois que passamos a incrementar o uso do drone. Antes, esse serviço era feito com trabalhadores que andavam por toda a extensão do talhão fazendo esse serviço. E hoje, com o drone, a gente tem um custo ínfimo em relação e um trabalho mais eficiente. Uma redução em torno de 200%. Ao todo, são 100 hectares de eucalipto. E entre a plantação e a colheita da madeira, levam-se seis anos. Mas aqui, se colhe eucalipto o ano todo. Isso graças a um manejo da terra. A plantação ocorre, mais especificamente, no período chuvoso, depois do mês de novembro. Estas árvores, por exemplo, foram plantadas em fevereiro deste ano, em 60 hectares de terra. E contendo 90 mil pés de eucaliptos. Que só serão colhidos em 2027. A colheita é feita manualmente e, com o auxílio de tratores, a madeira é trazida para uma usina. Onde será tratada em um sistema totalmente digital. Nesse exato momento, está tendo o vácuo final da madeira. Terminou o sistema de impregnação e agora a máquina está fazendo o vácuo final. A importância do vácuo final, ela está sendo retirada de dentro das células da madeira, né? O excesso do preservativo que contém na madeira. Só na usina, o investimento foi em torno de um milhão de reais. É por essa máquina que entre 500 e 800 peças de madeira são tratadas em apenas uma hora e meia. Tudo já sai praticamente pronto para o comércio. Arthur é o químico responsável e, segundo ele, esse equipamento é o único de Goiás que é totalmente automatizado. E daí, me surgiu uma curiosidade. E se alguma coisa aí falhar? Bom, eu tenho a possibilidade de, se a máquina parar, ou você pode abortar o ciclo ou eu posso continuar o ciclo. Se eu quiser abortar o ciclo, eu volto aqui e opero ela manual. Se eu não quiser abortar o ciclo, eu volto e aperto contínuo. E ela continua. E ela continua. É muita tecnologia, né? É, facilita, né? Em Goiás, a agropecuária se apresenta com os mais excelentes indicadores, mesmo em meio à pandemia. Tanto que ela representa 11,3% do Produto Interno Bruto Goiano, segundo dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. O Ministério da Economia revela outro dado importante. De janeiro a agosto de 2021, o agro foi o responsável por 81% das exportações do Estado. Tudo isso gerou quase 3 bilhões de reais em negócios. Tanta produção só é possível graças à digitalização das fazendas. E é neste avanço que os produtores rurais apostam. Aliás, apostam não. Investem. Saulo é dono de uma fazenda em Horizona, no interior de Goiás. E hoje em dia pode-se dizer que ele tem o gado leiteiro e de corte na palma da mão. Isso graças aos aplicativos usados no celular. Hoje somos assistidos pelo Senar Mais, que veio trazer a tecnologia para nós do Leite Bem. É um aplicativo que faz toda a gestão do gado leiteiro. Destaco também a grande importância do produtor rural buscar essa tecnologia no mercado. Aqui nesta fazenda de Rio Verde, no sudoeste goiano, encontramos uma das maiores produções de soja e milho do Brasil. Por safra, são colhidos cerca de 78 mil sacos de soja. A colheita é feita em apenas 20 dias. Por aqui, tecnologia e produção andam lado a lado. Este trator, por exemplo, tem piloto automático e é guiado por GPS. Aumentou para sete, que é a velocidade de plantio, ligou o bloqueio, a tração de dianteira. Certo. Tudo automático. Tudo automático e baixou a plantadeira sozinho. Sozinho. E é por esse tipo de pensamento no futuro, aliado ao pé no chão da terra produtiva, que o valor da produção agrícola de Goiás só cresce. Em Goiás, o aumento foi de 22,9%. As cidades do estado que mais se destacam são Rio Verde, Jatai e Cristalina. Elas estão entre os maiores produtores de soja do país. Sem contar que Rio Verde e Jatai têm juntas 31,9% da produção de milho de Goiás. E Rio Verde recuperou a posição de maior produtor de sorgo do Brasil. De um lado, uma tecnologia que faz a produtividade crescer. De outro, quem também cresce de forma acelerada é a geração de empregos no agronegócio. Em Goiás, de janeiro a julho deste ano, foram 9.300 novas carteiras assinadas nesta área. Isso sem contar os empregos indiretos que foram gerados. Para manter tanta produtividade em pé, muitos profissionais de diversas áreas são envolvidos. O produtor acaba gerando emprego para esse pessoal que está lá nessas sementeiras. Então, o produtor gera emprego também desde o pessoal do caminhão, mas não só do caminhão. Desde a fabricação do motor do caminhão, do pneu. Então, todas essas lojas, tudo é sustentado pelo impacto da produtividade no campo. Tecnologia vem sendo desenvolvida para que aumente a produtividade. E aí você tem novas máquinas, você tem novos implementos, insumos. Tudo isso faz com que a produtividade das lavouras aumentem. Com esse próprio aumento de produtividade, permite uma maior rentabilidade do produtor, que ele também começa a crescer em estrutura, começa a crescer em própria área. E isso faz com que necessite de cada vez mais mão de obra. O perfil profissional também mudou de algumas décadas para cá. O campo virou o lugar de gente estudada. Hoje, o agroemprega, ele tem saldos positivos nas balanças de emprego, porém, a gente sabe que é um emprego hoje cada vez mais qualificado, exigindo que a pessoa que vai trabalhar no agro saiba dominar várias atribuições, não só mais atribuição braçal, como era anteriormente nessa década de 60, 70. Foi o caso do Diego Asmar. Ele estudou para ser engenheiro agrônomo e hoje cuida, junto aos outros três irmãos, das duas fazendas deixadas pelo pai, Manir José Asmar. O homem, que deu a vida pela agropecuária, fez de tudo para manter o patrimônio e era um aliado às tecnologias. Na década de 80, as terras eram assim. Essa era a colheitadeira mais tecnológica da época. Em 1995, chegou aqui um trator argentino, o que tinha de mais novo no mercado. Foi um orgulho para todos. Virou até cenário para fotos, de todos da família. Depois que o seu Manir se foi, a mente visionária não poderia ser deixada de lado. E os irmãos gêmeos, Diego e Danilo, na época com 33 anos, usaram de toda determinação e inteligência para alavancar a produção de milho e soja. E conseguiram. A cada colheita são produzidos cerca de 35 mil sacos de soja, o que equivale a 2 milhões e 100 mil toneladas. A colheita de milho é ainda maior. São 4 milhões e meio de toneladas. Na época do meu pai, o que que acontecia? Não tinha muita tecnologia, era mais mão de obra. O que que isso nos proporciona? Uma alta produtividade, né? Que antigamente colhia aí em torno de 30, 40 sacos por hectare de soja. Hoje aqui já dentro da fazenda, nós já estamos colhendo 70, 80 sacos por hectare. Mais que o dobro. Recentemente, os investimentos foram nesse escarificador. Ferramenta para arar o solo de forma superficial e em duas plantadeiras a vácuo que chegam em breve. Os equipamentos vão entregar mais produtividade com quase nada de desperdício. E essa daqui, ela faz esse sistema aqui, ó. Que chama pipoqueira, certo? O grão vai caindo aqui, ali na plantadeira vai rodando e vai caindo aqui direto nos buraquinhos aqui, ó. O ar não. O ar, ela já é assim, em pé. Tem um ar que puxa a semente aqui e logo embaixo, assim, ela solta o ar que cai a semente, proporcionando a melhor distribuição no solo. O maquinário de hoje em dia influencia também no conforto do funcionário. Não tem mais essa de ficar suando no calorão. A cabine dos tratores modernos tem ar-condicionado e até um sonzinho para espairecer. Era mais braçal, hoje está mais tecnologia, né? Mais conforto também. Bastante conforto. Uma coisa certa, quem aprendeu a plantar e colher na força do braço, jamais imaginaria que tanta modernidade um dia ia tomar conta do campo. Orgulho. Muito orgulho. Se ele estivesse aqui hoje, vai até rupir, ó. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia ver o que a gente está fazendo aqui, que ele teria o maior gosto de ver. É lindo de ver, né, gente? O nosso agronegócio segurou aí a alimentação mundial, né? Muita gente fechou as portas de suas empresas e a gente vê que o campo, ele exigiu mais. O campo, quando você exige, o produtor rural, quando você exige dele, cada vez mais, ele aguenta o trampo, né? Então, a gente vê que, ai de nós, se não fôssemos do estado de Goiás, se não fôssemos do Brasil, de onde a gente tem tanto espaço, né, para correr atrás, para fazer, para estudar e desenvolver o nosso campo, o nosso agronegócio. E, olha, você pode rever as nossas reportagens, o nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br e também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás, e ainda pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 62-982-22-0018. Mande a sua dúvida para a gente, a sua sugestão de pauta para nós. Mande os seus vídeos, fique à vontade, viu? O Agro Record é todo seu. O Agro Record que volta na próxima semana. Muito obrigada pelo seu carinho. Até semana que vem. Tchau. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio, estrada e na resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não sei. Tchau. 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 Tchau.